Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para as nossas atualizações climáticas dessa semana, hoje dia 8 de novembro, lembrando que esse é um vídeo em parceria com a Bayer. Olha, a previsão ainda é de muitas chuvas sobre essa faixa central do Brasil, deixa eu pegar aqui o modelo europeu, no entanto, quando a gente olha, uma nova frente fria já começa a se formar no sul do Brasil, e já provoca chuvas nessa manhã de quarta-feira, como a gente pode ver aqui na imagem de radares, que na fronteira entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul já chove nessa manhã de quarta-feira. E aos poucos, a tendência é que essa frente fria avance pela região sul do Brasil, levando chuvas tanto para o Paraguai, quanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, partes do Mato Grosso do Sul e também Paraná. Porém, essas chuvas que estão sendo previstas tanto para o Mato Grosso do Sul, quanto para o Paraná, serão mais irregulares. No entanto, já para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essas chuvas tendem a ser um pouco mais volumosas, algo que já está virando rotina dos últimos meses. Isso vem realmente atrapalhando bastante o andamento do plantio do arroz, da soja e bem como já não só atrapalhando, mas trazendo muitos prejuízos a culturas de inverno, em especial o trigo. Já em toda a região central do Brasil, a tendência é de tempo seco, sem chuvas e temperaturas extremamente altas. E reparem que não só essa semana, mas semana que vem também, nós estamos já falando do dia 12, no domingo, uma nova frente fria estará avançando pelo sul do Brasil. Então, os próximos dias, os próximos 10 dias serão sim marcados por chuvas torrenciais no sul, em especial norte da Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Reparem, e nas faixas centrais e norte do Brasil, nada de chuvas, aí pelo menos até o final de semana que vem, que é no dia 19, entre os dias 19 e 20, que aí sim, uma nova frente fria estará avançando pela costa da região sudeste e levando chuvas um pouco mais generalizadas a todas essas áreas centrais do Brasil. Porém, essas chuvas que vão ocorrer tanto no sudeste quanto no centro-oeste, em logo aí, Rondônia e sul do Pará, bem como também nas regiões do Mato Piba, a tendência é de ser ainda irregulares. Reparem, somente ali na virada do mês, quando a gente olha os modelos semanais, que a gente observa que há uma tendência de normalização, mesmo assim, entre aspas, essa normalização, mas na virada do mês e aí, ao longo do mês de dezembro, aí sim, há uma tendência de chuvas mais recorrentes sobre toda essa faixa central e norte do Brasil. Ou seja, o mês de novembro ainda será marcado por chuvas extremamente volumosas no sul e muita irregularidade na faixa central e norte do Brasil, bem como também temperaturas extremamente altas, onde as máximas poderão ultrapassar facilmente os 40 graus e a minha grande preocupação fica com as mínimas, que as mínimas também serão altas. Isso pode trazer mais prejuízo às lavouras, tanto de grãos quanto as perentes, tá ok? Antes de finalizar, quero só deixar um recadinho, que, como vocês sabem, todos os dias postamos áudios regionalizados de previsão do tempo ali no site Impulso Baia, então, se você quer se cadastrar e ter isso, é só se cadastrar na área logada aí da Baia e você terá acesso a todas essas informações diariamente. Porém, vocês sabem que semanalmente a gente faz esse vídeo, então, fiquem ligados aqui no canal da Baia que vocês vão ter semanalmente informações precisas da previsão do tempo, bem como também diárias ali no site Impulso Baia. Tá ok? Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau.